Olha, você sabe, Valho Bene, está cheio de exemplo por aí, a gente vê nas redes sociais, a tradicional família brasileira, aquela que bate no peito, que tenta discriminar pessoas, aquela que apoia a aprovação, como aconteceu em uma comissão hoje, da proibição do casamento homoafetivo, tudo gente da tradicional família brasileira, não é isso? Mas que de vez em quando faz coisas que não são bem tradicional família brasileira, às vezes só para se divertir, ok, cada um faz o que quiser, às vezes é crime, e nós vamos falar agora de crime, vai lá. O influenciador religioso Vitor Bonato foi preso na noite da última quarta sob a suspeita de ter cometido crimes sexuais contra pelo menos três mulheres. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Ele foi detido na cidade de Cesário Lange, no interior do estado paulista. Ele foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher de Barueri, na Grande São Paulo, onde o caso é investigado sob sigilo. Antes de ser preso, Vitor postou um vídeo nas redes sociais no qual diz ter cometido pecados e caído em, aspas, imoralidade e iniquidade. Vamos acompanhar. Nos últimos meses eu cometi alguns pecados, eu caí em imoralidade e iniquidade, eu fui contrário a tudo que eu prego e eu desagradei o coração de Deus. Eu falei com Deus, falei com a minha família, falei com aqueles que confiam em mim e, cara, estou profundamente envergonhado e arrependido por isso. Eu magoei pessoas, feri pessoas e trouxe vergonha para um ministério lindo nas mãos de Deus, que é o galpão. Estou vindo publicamente confessar porque eu decidi deixar isso para trás e eu quero construir certo na luz a partir de agora. Olha, o arrependimento é nobre. Agora, quem comete crime tem que pagar, né? Apesar do vídeo, a advogada de Vitor, Samara Batista Santos, afirmou por meio de nota que, aspas, é importante ressaltar que o cliente nega veementemente as alegações contra ele, embora ainda não tenha sido realizado o interrogatório em sede policial com a sua versão. O que ele chama de iniquidade é o quê? O inquérito que apura os atos do influenciador tem como principais pilares os relatos detalhados dados por três vítimas de 19, 20 e 24 anos em depoimentos à polícia no mês passado. As acusações, vamos para 26, olha o bem, são pesadas. Sim. Vamos lá. A primeira mulher a relatar o que teria vivido com o Vitor Bonato foi uma estudante de 19 anos. Ela contou à polícia que o influenciador sempre passou a impressão de ser um homem bem intencionado, mas que a relação com ele começou a mudar a partir do momento em que eles assistiam a um filme e ele passou a mão pelo corpo dela. Ela narra violências físicas, sexual e psicológica. Tudo teria acontecido em um intervalo de cinco dias. Em um episódio, durante um ato sexual, ela relatou que Vitor teria ficado extremamente violento, extremamente agressivo. As três mulheres relatam que, durante os atos, pediram repetidas vezes para que o influenciador parasse, mas que ele não atendeu aos pedidos. A terceira mulher, que diz ter sido esganada e violentada sexualmente por Vitor, forneceu quatro áudios para os policiais. Nas gravações, o influenciador tentava obter fotos nuas da vítima e insistia para que a mulher mandasse as imagens. Vejam só, há de se cobrar a retidão de todo mundo. Não é porque ele é um pastor eletrônico ou algo parecido que ele tenha de ser mais moral do que os outros, em princípio. Só que ele, a diferença de outros, ainda usa a religião para se dizer moralmente superior. Tomem sempre muito cuidado com isso.